Música A ex-senadora e ex-candidata Marina Silva votou no período da manhã em Rio Branco. Depois da votação ela falou com jornalistas em coletiva imprensa sobre seu apoio a Aécio Neves e a alternância de poder além do seu futuro político. Marina Silva chegou às nove da manhã na sede do INCRA no Acre. Na van acompanhavam a ex-senadora, o pai, o marido e alguns familiares. Apertada pela imprensa, ela achou algumas brechas entre as máquinas fotográficas e câmeras para acenar e cumprimentar populares. Na hora de votar foram três tentativas até que o equipamento fizesse o reconhecimento biométrico. Marina brincou com os mesários dizendo que o cabo da enxada tinha prejudicado as digitais. Depois de votar, Marina Silva conversou com jornalistas em coletiva de imprensa. Comentou, por exemplo, sobre seu apoio a Aécio Neves. Na saúde, na educação, na segurança pública, na proteção do meio ambiente, na proteção da vida das populações e das comunidades mais fragilizadas. Nós, infelizmente, não fomos para o segundo turno e, nesse segundo turno, eu estou apoiando o candidato que se comprometeu publicamente de que essas questões serão prioridades no seu governo, que é o Aécio Neves. Durante a campanha eleitoral, a ex-senadora Marina Silva defendeu a alternância de poder como importante instrumento para o fortalecimento da democracia. Quanto a essa aplicação no Acre, ela disse que se manteve neutra, seguindo o posicionamento da rede sustentabilidade. Aqui no estado do Acre, eu fico neutra. Não manifestei nenhuma posição. De acordo com a posição da rede sustentabilidade, nós iríamos ficar neutros. E é assim que eu permaneço até o fim. A ex-candidata afirmou que seu futuro político está voltado às causas ambientais. Eu sempre digo que a política, para mim, é um ideal. Eu faço política lutando para que o mundo seja melhor, que o Brasil seja melhor. Agora eu volto para a minha militância socioambiental, de cabeça erguida. A ex-senadora concorreu às eleições deste ano e ficou em terceira colocação. Obteve 21% dos votos válidos, com o apoio de mais de 22 milhões de eleitores. O resultado foi melhor que na disputa de 2010, quando ela ficou com 19%, totalizando mais de 19 milhões de votos. Até a próxima.